Vamos lá, galera! Seja bem-vindo ao canal Praticando Matemática. Eu sou o professor Michael trazendo para vocês três questões de concursos resolvidas que vão te ajudar para aprender matemática básica para concurso. A primeira questão, ela vai falar aqui, ó. Dona Marta gastou dois terços de dúzias de ovos para fazer bolo para os funcionários da Prefeitura Municipal de Porto União. Quantos ovos ela gastou? Galera, vamos pensar assim, ó. A primeira coisa que você precisava saber nessa questão é que uma dúzia de ovos equivale a 12 ovos, tranquilo? E duas dúzias, já que uma dúzia vale 12 ovos, eu vou ter duas dúzias como 2 vezes 12, o que vai me dar o total de 24 ovos. Então a primeira coisa que eu precisava era ter essa informação aí, que duas dúzias de ovos era igual a 24 ovos. só que ela gasta dois terços. Você sabe o que é dois terços? Dois terços é a fração 2 sobre 3. E ela gastou dois terços de duas dúzias. Então ela gastou dois terços, na verdade, de duas dúzias de ovos que eram iguais a 24. Agora ficou tranquilo e ficou de boa. Por que ficou tranquilo e ficou de boa? Porque nossa questão se resume em resolver dois terços de 24. E aí você vai perguntar, pô, Michael, mas eu não sei fazer dois terços de 24. Como é que eu faço? Me ajuda. Olha só. Para você fazer dois terços de 24, você tem que pegar a fração dois terços e multiplicar por 24. E aí quando eu vou multiplicar uma fração por um número, o que você vai ter que fazer? Multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Quando não tem nada embaixo é porque é 1. Ou você multiplica, assim, outra forma de você lembrar, né? Eu vou tirar uma fração de um número, é, multiplica pelo de cima e divide pelo de baixo. Então quando eu faço 24 vezes 2, eu tenho um total de 48, concorda comigo? E aí fica 48 dividido para 3. Basta agora eu dividir o 48 para 3 que vai resolver o meu problema. 48 para 3, 4 para 3 vai ser igual a 1. Sobra 1. Desce o 18, 18 para 3, 16. Então aqui deu o total de 16. Quantos ovos ela vai ter gasto? Vai ter gasto 16 ovos. É o que bate com a letra C. Então a primeira questão aí resolvida para vocês. Vamos para a próxima questão dessa vez de porcentagem. Porque fala ali, ó. Se o Sr. Paulo gasta 22% do seu salário para pagar o aluguel e 36% para pagar a faculdade do seu filho e o salário do Paulo é 1.450, quanto sobra para ela após ter realizado os dois pagamentos? Então vamos lá. A gente tem que fazer aqui dois cálculos de porcentagem, galera. O do aluguel e o da faculdade. Então o aluguel, vamos fazer aqui o cálculo que ele faz do aluguel. Como é que vai funcionar o cálculo do aluguel? O aluguel é 22% do salário de Paulo. Mas como é que eu faço para tirar a porcentagem de um valor? Você pega a porcentagem que é 22, multiplica pelo valor que você quer tirar, 1.450, e você vai dividir isso por 100. Porcentagem é a porcentagem vezes o valor, dividido por 100. Como aqui tem um zero e aqui tem um zero, eu posso simplificar e cortar. Que aí eu vou ter que calcular basicamente quanto que é 22 vezes 145. Tranquilo? Tudo isso dividido por 10. 22 vezes 145. Vamos fazer esse cálculo aí para ver quanto que dá? Então olha só, vamos lá. 22 vezes 145. Vou colocar aqui. 145 vezes 22. 22 vezes 145, 145 vezes 22. Tanto faz a ordem, não influencia. 5 vezes 2 é 10, sobe 1. 4 vezes 2 é 8, com aquele mundo ali, 9. 2 vezes 1 é 2. Beleza, dá um espaçozinho aqui e faz. 5 vezes 2 é 10, sobe 1 de novo. Tranquilo? 4 vezes 2 é 8, mais 1 dali, 9. 2 vezes 1, 2. Soma as duas coisas. Aqui o zero desce, aqui o 9 desce. 9 com 2 vai dar 11, sobe 1 para cá. E aí você vai ficar com 3.190. Então beleza. Aqui vai dar 3.190. dividido para quanto? Dividido para 10. Tá aí, tranquilo? Aí você vai falar, tá, mas o que agora? Pô, divisão por 10 eu posso cortar esse zero aqui. Então eu tenho aqui 319 reais para o aluguel. Agora o que vai acontecer? 36% é para pagar a faculdade do filho. Ou seja, eu vou fazer agora o cálculo de quanto que ele gasta para a faculdade. Então vamos colocar aqui, ó, faculdade. Para a faculdade é 36% do salário. Então vamos fazer a mesma ideia, ó. Vai ficar 36 vezes 1.450. Tudo isso dividido para quanto, aluno? Para 100. Então agora ficou de boa, né? Porque eu posso cortar esse zero com esse zero. Eu fiquei com 36 vezes 145 sobre 10. Uma vez que eu simplifiquei ali embaixo. E agora a gente faz a mesma jogada. Vamos multiplicar aqui, ó. O 145 pelo 36. 5 vezes 6 é 30. Sobe 3. 6 vezes 4? 24. Com aquele 3 dali? 27. Vai 2. 6 vezes 1, 6. Com aquele 2 dali? 8. Dá um espacozinho. 5 vezes 3? Vai dar 15. Sobe 1. 4 vezes 3, 12. Com 1 dali? 13. Sobe 1. 3 vezes 1, 3. Com 1 dali? 4. Beleza. Agora vai ficar aqui, ó. Zero. Aqui 7 com 5, 12. Sobe 1. 8 com 3 vai dar 9, 10, 11. Com mais 1 dali? 12. Sobe 1 de novo. 5 aqui. Com 4 com 1 que tinha subido. 5.220. Vamos colocar ali. 5.220, cara. Está acabando. 5.220. Tudo isso sobre 10. Corta aqui, corta aqui. Então, 522. A pergunta é quanto sobra após ter realizado os dois pagamentos. Então, vamos ver agora quanto que foi o gasto. O gasto que foram dos dois pagamentos deu total de quanto? 319 do aluguel mais o 522 da faculdade. Então, a gente tem que fazer ali, ó. 319 mais 522. Vamos fazer essa conta aí? 319 mais 522? Então, vamos lá. 319 mais 522. Com muita calma e paciência, ó. 9 com 2 vai dar 11. Sobe 1. 2 mais 1, 3. Com 1 dali, 4. 3 com 5 vai dar 8. 841. Então, ele gastou 841 reais para poder pagar o aluguel e a faculdade. E aí, o que vai acontecer agora, galera? Para a gente saber quanto de dinheiro ele ficou, a gente pega o salário dele, que era 1.450, e tira o gasto. Então, aqui vai ficar 1.450. Vou tirar o gasto, que é 841. Show? Vamos fazer essa continha aqui, ó. 1.450 menos 841. Vamos lá, ó. 1.450 menos 841. Opa, 0 não dá para diminuir 1. Vou ter que emprestar aqui. Aqui vira 4, aqui vira 10. 10 menos 1, 9. 4 menos 4, 0. Opa, 4 não dá para pegar, diminuir do 8. O 1 eu vou ter que emprestar aqui. Vai virar 14. 14 menos 8 vai ser igual a quanto, galera? 14 menos 8 vai ser igual a 6. E aqui o 1 virou 0, porque emprestou 609. É a nossa resposta. Bem maneira a questão, né? Bem elaborada, né? 609 vai ser a letra C de casa. E para terminar essa nossa aulinha top aí... E aí, galera, eu tive que mudar aqui o formato do vídeo rapidão, porque deu um problema na câmera na hora que eu estava filmando. E aí, nessa terceira questão aqui, é uma questão bem bacana, porque ela fala de problemas envolvendo conjuntos. Vamos lá para o enunciado? Porque ela diz ali, ó. Foi realizada uma pesquisa com os funcionários da Prefeitura de Porto União para identificar qual é o tipo de esporte praticado por eles no momento de folga. Foram encontrados resultados abaixo. Vamos lá. 45 praticam caminhada, 30 jogam futebol, 12 jogam futebol e praticam caminhada e 18 não fazem atividade física. Então, vamos colocar aqui os conjuntos. Nós temos a galera que faz caminhada e a galera que joga futebol. Então, aqui é caminhada e aqui é futebol. 45 curtem caminhada, 30 curtem futebol. Aí, ele fala que tem 12 que jogam futebol e praticam caminhada. Então, nós temos aqui 12 funcionários que acabam que fazem os dois. E ele também tem 18 que não fazem nada. Então, eles precisam ficar fora dos nossos conjuntos de pessoas que praticam alguma coisa. O que vai acontecer agora? Ele pergunta qual o número de funcionários entrevistados e qual o erro mais normal da face da terra nessas questões aqui. É o aluno somar todo mundo e marcar a alternativa. Mas, qual é o certo a se fazer? Bem, você precisa diminuir 12 aqui e diminuir 12 aqui. No vídeo que está no card aqui em cima, no card aqui que você pode clicar, tem duas aulas só falando de problemas envolvendo conjuntos. Tá bom, galera? Por que eu preciso tirar aquele 12 dali? Porque, a partir do momento que ele fala que 45 praticam caminhada, ele contou os 12 que faziam os dois. Então, se você soma todo mundo numa pancada só, você contou repetido. Então, o que a gente precisa fazer? Tirar 12 pessoas da galera que faz caminhada e tirar 12 da galera que faz futebol. Porque, quando ele fala que tem 45, ele contou esses 12. Quando ele fala que tem 30, ele também contou esses 12. Então, o que a gente faz? 45 menos 12 vai ser igual a 33. 30 menos 12 vai ser igual a 18. Aí sim, agora que está separado, a gente pode somar. Porque eu tenho 33 que gostam só de caminhada. Eu tenho 12 que gostam de fazer os dois. Eu tenho 18 que fazem futebol. E eu tenho 18 que não fazem nada. Aqui, se eu somar, vai dar 36. E aqui, se eu somar, vai dar 45. E aí, quando você soma tudo, olha o que acontece. Dá 81, que é a letra A de aprovado. Show! Então, galera, 3 questões de concurso resolvidas. Eu espero que vocês tenham curtido bastante. Quer ter mais questões desse tipo? Fica comigo aqui no canal, porque vai aparecer mais questões de matemática básica que vão te ajudar a conquistar a sua aprovação. Então, vem comigo, vem junto, porque tem muita questão, tem muita coisa bacana aqui no canal para você aprender matemática, desde o básico até o avançado, para você compreender tudo de forma mais tranquila. Show! Valeu! Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Deus abençoe todos vocês. Eu te espero na próxima aula, hein? Tamo junto, ó. Na tela aí, vamos que vamos!